O governo federal está trabalhando na criação de um aplicativo para emitir os vistos eletrônicos de turistas americanos, canadenses e australianos. Pelo menos foi o que informou o ministro do Turismo, Celso Sabino, em uma coletiva de imprensa. Segundo o ministro, o desenvolvimento do aplicativo será finalizado até o dia 10 de abril, data estabelecida para o início da exigência de visto para turistas vindos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. O ministro também afirmou que o objetivo do aplicativo é dar facilidade e celeridade na emissão dos vistos. Em maio de 2023, o governo federal anunciou a obrigatoriedade de visto para turistas desses países entrarem no Brasil. A dispensa foi adotada em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro, de forma inédita. Na época, o governo afirmou que a medida não prejudicava o princípio de reciprocidade, pois a dispensa teria sido adotada para incentivar a geração de emprego e renda no Brasil.